E aí, jovens da Vétura, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus! Vamos nós saindo aqui agora de Morada Nova, vamos aqui devagarinho, é isso aí, é mais uma viaginha, estamos pretendendo ir até Banabuiu, é o nosso caminho, é, vamos passar aqui, vai lá, se inscreve no canal, compartilha aí com seus amigos, deixa seu like, show, curte aí! É, passando aqui agora os amigos da Aventureira, aqui no Rio Banabuiu, da Ponte, eu vou dar uma paradinha, porque tem um bom tempo que eu não passo aqui, quer dizer, eu passo aqui, mas aqui eu dou uma parada para mostrar, hoje não é 30 de agosto de 2018, vamos ver como é que está aí. Cinco dias, uma hora, dez minutos, cadê o jazinho? Jazinho! Votos dedos, refugia! Aê, jovens da Número, olha aí, Rio Banabuiu, passagem aqui de Morada Nova, totalmente seco. Cê, meu senhor, meu senhor, meu senhor, olha aí, pois é, passadinha aqui só para a gente dar uma olhada, se o senhor já conhece, olha aí. A água! Cadê os cabelos? Aqui tem um vídeo anterior que eu fiz. Olha aí! Está tudo seco. Está tudo seco. Só isso. Ali eu acho que é o Zeneto para as cadeiras. Estou de bola. Vamos acompanhar. Beleza? Então João, vamos lá sair novamente aqui. Meu amigo é meu primo, o Zeneto das cadeiras. O que passou aqui agora? Ou é ele ou é um dos funcionários? Talvez seja um dos funcionários. Eu não sei. Tudo bem, vamos seguir aqui. Vai curtindo aí. Show! Ainda não me chame de meu Deus. Paulo da Farinha. O que era assim que é? Volta, cara! Amor não é segredo entre a gente. Que o meu término é recente. E você tá arrumando o que ela revirou. Que louco! Que louco! E esse sentimento perdente. Que insiste em bagunçar a minha mente. Vai passar um dia, mas ainda não passou. Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado. Tivesse no presente uma pessoa do passado. Acertar essa situação é uma forma de amor. Mas eu preciso que você me faça só mais um favor. Que louco! Canta São Luís! Ainda não me chame, porque era assim que ela me chamava. Ainda não me chame de meu véi. Ainda não me chame de véi. Porque era assim que ela me chamava. Brilha, Bob! Brilha, Bob! Brilha! Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado.